Não precisa mudar Se ajeita numa cama pequena Te faço um poema e te cubro de amor Então você adormece Meu coração inobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração inobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar Seus costumes Seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema e te cubro de amor Então você adormece Meu coração inobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração inobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou De tudo que passou E a gente se esquece E a gente sempre se esquece De tudo que passou O que é isso?